Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui ó, Honda HR-V, esse modelo se não me engano é o EX, tá? Tem os comandos de volante, atendimento de bluetooth, tudo funcionando 100%, não perde absolutamente nada, tá? Vamos falar um pouquinho dessa central aqui, é uma das centrales que a gente mais vende hoje, aqui no caso a mais top da linha da DAC, que é uma DAC Play 8, tá? Que é uma Octa-Core com 6GB de RAM, 128GB de memória, central 100% plug and play, não cortou fio, não fez nenhuma adaptação no carro, manteve a câmera de ré original do carro, tá? USB original aqui do console funcionando e fica mais um adicional aqui dentro do porta-luvas, junto com um slot pra colocar o chip 4G, você consegue colocar um chip de celular aqui no slot, tá? E deixar ele conectado direto, mais um USB pra você colocar vídeo, música, o que você quiser e o original funcionando. Fala aqui rapidinho, o que que acontece demais? A pessoa compra a central, vê os nossos vídeos, vê funcionando tudo, aqui no caso até o ar-condicionado ficou mostrando na tela tudo, e aí ela vai e compra no mercado livre, porque supostamente é mais barato, supostamente, porque não é mais barato, a garantia não é a mesma, o chicote que vai não é o mesmo, a nossa mantém tudo funcionando, o USB, as funções originais, em alguns casos a Icon, por exemplo, tem dois anos de garantia, quis que tudo que a gente vai mudar agora em agosto, a partir de agosto de 2023 vai ser outro esquema, a instalação a gente dá gratuita, tá? Então o que acontece? Ele vê tudo funcionando no nosso vídeo, e aí ele vai e compra lá no mercado livre, aí ele chama a gente, ah, eu comprei uma central igual a de vocês, foi um cliente que falou ontem pra mim, inclusive, do Márcio Sorrento, ele comprou a central numa loja bem famosa na Santa Efigênia, que faz bastante vídeo, bastante coisa, instalou numa loja lá na Barão de Limeira, e saiu sem funcionar vários itens do carro, e aí o que acontece? Não funciona, ele liga pra gente, ah, eu queria, eu vi um vídeo seu, a sua tá funcionando tudo, a minha não tá, aí você vai olhar, o chicote é diferente, o chicote tá errado, aí você vai ter que comprar o chicote certo, só o chicote custa na faixa de 500 a 700 reais, então você acaba perdendo várias funcionalidades do carro, então tomem cuidado, a partir de agosto a gente vai mudar, todas as nossas entrais vão ser um ano de garantia, no mínimo, e aí você vai poder contratar em alguns modelos a garantia estendida de dois anos, você vai pagar por isso? Vai, porque eu pago pra fábrica por essa garantia maior, só que quando o cara vai cotar lá no mercado livre, o cara dá 90 dias de garantia, ele não observa isso, ele acha que o meu é mais caro, e que eu tô ganhando mais dinheiro, quando na verdade não tô, tá? Então a gente vai fazer algumas mudanças, a partir de agosto a gente vai cobrar a instalação, vai ter direito, você vai poder escolher a garantia estendida em alguns modelos, e a gente vai baixar os valores das centrais, porque aí eu não vou mais, a pessoa não vai mais me ligar, ah, mas a diferença do seu produto é 400 reais, exatamente, então não vai ter mais essa diferença, basicamente, mas são mudanças que a gente vai implementar a partir de agosto, tá? Vai vir algumas novidades também em agosto, e vamos que vamos. Agora aqui, ó, só pra vocês entenderem, a gente tava aqui, essa é uma DAC Play 8, já entrou o CarPlay do cliente, ó, o cliente não tá nem no carro, tá? Aqui, se não me engano, é Android Auto, e ele já entrou, tá? Você conectou o Bluetooth na DAC Play 8, ela já entra, aqui ele vai entrar outras vezes, porque eu vou fazer o vídeo, eu não pedi pro cliente desconectar o Bluetooth, então vai ter hora que eu vou tá fazendo o vídeo e ele vai entrar no CarPlay, porque quando o Bluetooth tá conectado, ele sempre dá prioridade pro CarPlay ou Android Auto, se tiver selecionado da conexão automática, tá? Outra coisa legalzinha desse carro, ó, bateria, você consegue monitorar a carga da bateria, tá? Ele mostra quando a bateria tá boa ou quando a bateria tá ruim, isso eu achei bem legalzinho, você ativa essa função nessa central, tá? Você consegue trocar esse layout inicial dela, então você consegue mudar, é só você entrar lá no aplicativo assunto, aqui no caso, ele vai te dar as opções de alguns modelos gratuitos, tá? Ou você pode escolher outros modelos mais completos, que são pagos, tá? Aqui ele não vai abrir, porque como tá entrando o CarPlay do cliente, ele desconecta o Wi-Fi, tá? Lembrando que essa central você pode conectar ela na internet, tanto por Wi-Fi, quanto através de colocar um chip 4G naquele slot que eu mostrei pra vocês, beleza? Central ela conta com Android 11, uma tela KeyLED 4K de 9 polegadas com IPS, ó, pode olhar de qualquer angulação que você enxerga a tela, ela possui um DSP, e o DSP dela não é tão avançado quanto o da Icon, quanto o da Nimos 4G, mas é um excelente DSP, você tem opções de corte de frequência, saída sub, tudo normal, tá? O que dá uma qualidade de som pra equipamento muito boa, tá ok? E aí você tem também a opção do comando de voz igual o da Icon, que é na Icon chamada Unvoz, aqui é em top, é, ó lá, eu falei, ele já abriu, abrir rádio. Abrir rádio. Deixa eu ver se ele tá ativado certinho, porque as vezes não ativam, tá ativado, então vamos lá. Abrir rádio. Fechar rádio. Não consigo controlar ela basicamente só pelo comando de voz. Lembrando que na DAC Play 8 você tem que configurar a sua Play Store, tá? Feito isso, colocando o Gmail, não coloque o seu Gmail pessoal, coloque sempre um Gmail específico pro carro, cria um Gmail pro carro, que aí terceiros não vão ter acesso às suas informações do Google, tá? Isso é muito importante, é uma questão de segurança. Feito isso, você pode baixar o Prime Video, pode baixar o Waze, YouTube, apesar que já tá com o Waze aqui que o Victor colocou, mas você consegue baixar Google Maps, todos os outros aplicativos que não vêm na central, tá? A fábrica faz isso justamente pra forçar a pessoa a configurar o Gmail, porque a maioria não configura, beleza? Parte do computador de bordo 100% ativa também, ó. Então você tem todas as informações do computador de bordo funcionando, tá? Tudo isso sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma adaptação, tá? Ó, ar-condicionado. Então eu não consigo visualizar as informações do ar na tela. Feito isso, liguei o ar, fez tudo, ele me mostrou as informações, eu fico sem tocar a tela, vou continuar fazendo minhas coisas, se tiver tocando música ele vai continuar tocando, e aí ele fecha a tela do ar sozinho. Câmera de ré original funcionando, tá? Aqui no caso nós instalamos também o sensor de estacionamento, esse carro tava com sensor de estacionamento comum, nós instalamos um específico pro carro, tá? Pra multimídia, então ele vai indicando a distância e vai dando os sonoros, tudo direto na... na hora que você estiver fazendo a manobra. Desengatei, ele automaticamente volta pra última função que eu tava utilizando, beleza? Central bem completa, galera, ela vem com reprodutor de música e vídeo via... via USB, o Bluetooth você pode fazer e receber ligações sem necessidade de pegar no smartphone, consegue baixar a agenda de telefone e inclusive fazer ligações só pelo comando de voz, tá? E escutar arquivos de áudio que você tenha na memória do celular ou aplicativos de música do celular, tá ok? Tem aqui, é... navegador GPS offline, que já vem na central também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é o cardápio de webs, tá? Então a gente tem a entrada auxiliar, tem os ajustes do veículo, o espelhamento do celular através do Carbit Link, tá? Temos aqui o iGo, que é o GPS offline, Netflix, computador de bordo, monitoramento da parte de cooler da central, tá? Onde mostra a temperatura operacional dela, isso é muito importante, porque isso dá qualidade no equipamento e o equipamento tem um bom desempenho, as chances de quebra diminui aí em duas, três vezes, porque ela não superaquece e isso é muito importante, quem trabalha com informática sabe do que eu tô falando, o Play TV, que é a TV online, o T-Link, que faz a função do CarPlay Android Auto com fio ou sem fio, que eu mostrei pra vocês, ó, já tá conectado do cliente, tudo isso sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma adaptação. Lembrando que essa central é uma Android com 6GB de RAM e 128GB de memória, ou seja, é uma central muito rápida, muito boa. Custo-benefício é o melhor que tem no mercado hoje, beleza? Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, o WhatsApp é 011, ó, porta aberta indica também, 011-947-009562, se quiser vir pessoalmente à nossa loja, rua Zanzibar 88, na Casa Verde, se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br, beleza? Então tá aí, galera, qualquer dúvida é só chamar. Valeu!